A transferência do cantor Maurílio de um hospital no Jardim América para o Instituto Ortopédico de Goiânia, no Setor Bueno, aconteceu na manhã dessa segunda-feira. Maurílio estava internado no Hospital Jardim América desde a última quarta-feira, dia 15, depois de passar mal durante a participação da gravação de um DVD. Segundo o médico que cuida do cantor, a transferência só foi possível por causa da melhora no quadro de saúde. O médico disse ainda que Maurílio foi transferido de hospital por questões burocráticas. O plano de saúde do cantor não é o aceito no Hospital do Jardim América. Ele só foi levado para lá porque era o hospital mais próximo do local do show onde ele passou mal e isso foi fundamental para Maurílio. A gente vai continuar o tratamento que foi iniciado lá e por sinal muito bem feito. O último boletim médico divulgado diz que Maurílio passou por uma tomografia no crânio que mostrou uma inflamação e edemas no sistema nervoso central, o que é comum em quadros como o do cantor, que sofreu um tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar é uma doença grave. Isso leva à mortalidade em grande maioria. Então a gente tem que pensar que tudo isso a gente vai tentar e vamos com a luta para que isso melhore. Apesar da transferência, o quadro de saúde do cantor Maurílio ainda é considerado muito grave. O cantor continua entubado e respirando com a ajuda de aparelhos. Ele apresentou um sangramento no tubo e ainda requer bastante atenção da equipe médica aqui do hospital. Já foi avaliado pela equipe aqui do hospital da neurocirurgia, equipe da hematologia e da vascular. Agora é tempo ao tempo. Ele começou a apresentar um sangramento no tubo, provavelmente em função do anticoagulante que ele está usando. A gente está fazendo medidas para conter isso. Ele já foi transfundido hoje. Então agora é tempo, ter calma, muita calma.